Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta novamente em Gears of War 5 na DLC de Tonacomeia Estamos aqui no capítulo 4 e naquele mesmo esquema né, não estou comentando Vem aqui só para deixar um recadinho para vocês, se inscrevam no canal aí se não é inscrito Se você gosta do canal, certo? E manos, é isso, escreve aí, vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Umas latas daquele ácido demoníaco que matou todos os desgraçados lá na praia Caramba, talvez essa seja uma boa ideia Não, era piada Olha, mesmo que isso funcionasse tem um problema, não sabemos o que foi responsável pelo ataque, nem onde encontrar Wailihi, minha avó me contava histórias do povo dela Que todos os jovens viajavam pelo oceano para encarar um Deus, era um ritual de passagem Se alguém sabe alguma coisa sobre o que vimos na praia, é o pessoal da minha avó Bom, então vai, faça contato, veja o que descobrem Hanna, prepare-se para atuar em campo Vá até lá e faça as perguntas certas Deixa comigo Vamos lá, Scorpion Bem-vindos ao alien, Scorpion Assim que vocês descerem, vou procurar um lugar por perto Chega desses resgates de última hora Eu concordo, tá? Não tem arma nessa ilha Já gostei Beleza Vamo ver o que a gente descobre com a... Qual é o plano com a toxina, Hanna? Se a gente conseguir um pouco desse ácido do pesadelo e da coisa que atrapou o Swarm e o Hanna, podemos combinar com a toxina de Nova Esperança Espero que alguém daqui possa nos dizer exatamente o que é esse ácido e como consegui ele Ainda temos que achar um jeito de chegar a um mundo É, tô trabalhando numa solução pra isso também O vilarejo é por aqui Abre a porta Hum, que pacífico Nunca pensei que teria um lado na minha família Mesmo com todas as histórias e lembranças que ela compartilhou A vovó nunca me contou por que partiu Algum parente seu ainda mora aqui? Só parentes do Sanchez Será que devo me apresentar? É um jeito estranho de fazer contado, sabe? Entrando assim no meio da noite É, tenho certeza que seremos bem recebidos Não é todo dia que se vê um bando de soldados armados por aí Bom, espero que eles sejam compreensivos, dadas as terríveis circunstâncias Isso é... música? Parece uma festança Devem estar todos reunidos naquele salone Não tinha hora melhor pra gente chegar Vamos lá então Vamos lá Ah, que belo jeito. Deixar uma primeira impressão. Queria saber o que era esse lugar? Uma oficina? Essas ilhas são conhecidas da Oz Encalhadoras. A ponte está destruída. Precisamos de outra entrada. Não é pra ir entrando assim. Só estou tentando achar o caminho mais rápido para o salão. Então, Hannah, eu queria perguntar. Você tem algum parentesco com Cole ou Trent? Certo. Por que todo Cole tem que ser parente do Augusto? Desculpa. Para só curiosidade. Acho que você escuta essa pergunta mais do que gostaria. Não, tudo bem. Eu gosto do meu pai. É. É. Ele é meu pai. Mas, por favor, não me pergunte sobre Thrashball. É chato demais. Augustus Cole. Sabe, eu virei lutar. Mas não é isso que me faz lembrar dele. O cara é uma lenda. Um verdadeiro herói da linha de frente da CGO. É. Você não está errado, Kiko. É o que todos enxergam no meu pai. Eu só queria ser como ele. Muita gente pode não acreditar, mas em casa, Cole é uma pessoa calma. Reflexiva, inclusive. Sua introspecção sobre a guerra me afastou dos assuntos militares. Ele sempre quis o melhor pra mim. Foi por isso que lutei, querida. Meu pai disse que um ser aniano com educação pode fazer mais pelo rumo da guerra do que qualquer soldado com uma arma. É. Você me falou dos seus diplomas quando a gente se conheceu. É. Muito conhecimento pra uma densa só. É. Minha mãe sempre me comprava livros. Livros no aniversário. Livros nas datas comemorativas. Era livro pra cacete. Interessante. Ah, eu adorava. Acho que era um jeito de se deixar longe dos interesses do meu pai. É. Esportes. E eu ainda não estou nem aí pra Thrashball. Como conheceu Hoffman? Pelo meu pai. Hoffman surgiu com a ideia desse projeto especial depois do que houve com Nova Esperança. Ele conseguiu a toxina de Nova Esperança, mas precisava de um especialista pra fazer algo com ela. E então... Aqui estou eu. Trabalhando em um plano pra salvar o mundo. O Hoffman tá trabalhando nesse plano há muito tempo. Mas quando cheguei, ele tava pra lá e pra cá berrando na cadeira dele. Ele odeia. Certo. Vamos torcer pra ter alguém aqui disposto a ajudar. Bom, vai depender de há quanto tempo a festa dele está rolando. Estamos ficando de fora. Bora entrar lá. Oh, não. Todos... se foram. Que pariu. Eu acho que isso não é mais. Alguém pode desligar essa merda de rádio. Ai, Lana. Dá uma olhada nisso. Todas essas imagens em volta de algum tipo de criatura. Sabe o que tá escrito? Minha vó me ensinou Wiley Han há muito tempo. Mas posso tentar. Esse pergaminho cita o despertar. É o rito de passagem que ela falava. Escuta. Um manto. Um medo que espreita e deseja consumir. Deixe que seja seu fardo. Mas não deixe que se alimente. A jornada. Nossos ancestrais transportam você pelo mundo. Os espíritos deles guiam e protegem. A caminhada espiritual. Desmaterialize-se e amendure-se com os ancestrais. O trajeto do nosso povo. Revelará o seu fardo. O medo. Desdaneado. Renascido. Renovado. Não consumido. Seu grande fardo. Transformado. Leve. Como uma perna. Enfrente a criatura. Parece um pássaro grande pra pôr. Um pássaro. As penas. Hã? A vovó contava história sobre o Akato. Um demônio voador que toda criança precisa enfrentar no ritual de iniciação. Cê tá dizendo aquela coisa na praia? Sim. O Akato não é só um mito. É real. É isso. A gente acha o Akato e retira uma amostra do veneno dele. Sim. Depois que a gente descobrir o que tá rolando aqui. Vamos achar os aldeões. Vem Scorpio. Por aqui. Vamos abrir essa porta. Vamos abrir essa porta. Não. Vamos abrir essa porta. Não. Não. Não vamos cuidar disso, matando só, cada um deles. Não podemos perder tempo se espreitando. Caramba, vamos lutar. Investigar não vai fazer nada. Esses monstros matacraram o vilarejo. Acaba com eles. É isso aí, Lenny. Isso, vai atapar com eles. Toma! Me acertaram. Toma! Toma! Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau! Não é? Vai acabar! Já eram! Cuidado com os caçadores! Me reanima! Isso não é bom! Granada de fumaça! Lançando fragmentação! Toma! Vai, Fude! Granada de fragmentação! Granada de fragmentação! Granada de fumaça! Ah, valeu! Granada de fragmentação! Granada de fumaça! Boa merda! Só é um bom choque, Fidey! Não veio! Valeu por essa! Fui atingida! Fui atingida! Dois porcentes! Sangue! Sangue! Granada de fumaça! Granada de fragmentação! Fim de fumaça! Trata-feira! Tragado! institutions! Terminada de fumaça! Cabeça-feira! Tragado! Foi uma linha de fumaça! Tragado, Estou com munição. Acabou o abastecimento. Cuidado com os cazadores! Vamos acabar com ele. Vai explodir! Vai sentir o descanso! Não! 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 Granato de fragmentação! Sai um bullshock! Ali, na escada! Granato de fragmentação! Lança a granata de fumaça! Lança a granata de fumaça! E presa! Vai fugir! Vai durar! Estrega de munição na guarda! Vem pegar a munição! Vou pegar essa! Achei você! Achei você! Isso é tudo que eu tenho! Está tudo limpo! Não há corpos! Nem sinal dos aldeões! Onde eles foram? Para eles, a gente é melhor vivo, Lança. Mas eu não vejo nenhum azul aqui. Devem ter levado eles para outro lugar, mais protegido. Aquele templo não roubou! Ainda podemos salvar eles! Vamos! Está tudo bem, Hannah? Estou sim! Estou bem! Pode contar com a gente! Isso mesmo! Valeu, galera! Espera! Espero que não seja tarde demais! Vamos! Vamos! Entrega de munição pronta! Vem pegar a munição! Vem pegar a munição! Vem pegar a munição! É só o que tem! Vem pegar eu! Vamos! Vamos pegar! Vamos! 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 O que é isso? 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 Cuidado, quem mais? Esse foi o último. Isso não faz sentido. Nem mesmo os locustes conseguiam escavar entre as ilhas. Por isso o santuário foi construído em Parana. Como chegaram ao aí? Eu quero acreditar que eles estão bem. E ainda podemos ajudar. Anda! Olha! Na árvore. Eles coletaram pedras do Akato e as trouxeram pra cá. Sem casulos, sem corpos. O que aconteceu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cuidado, tem um caçador. Tchau. 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 Aí, seus filhos da puta Viemos acabar com o resto de vocês, estão entendendo? Acaba com eles, escópio Juve, Chegan Juve-se drones à frente Oi, isso é bem Próximo, na ponte Oi, Drone, na ponte Ele está abultando pelo Nari Sainte Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vai mais longe, sir! A arma supera a questão! 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 Tudo limpo. Sei que era tolice achar que alguém queria. Mesmo assim, eu devia ter salvado alguém. Mesmo que fosse mim. Só mais um pouco, estou logo atrás de você. Destruíram esse lugar. Toda a sua história. Seu povo. Maldito, Suar. Vamos dar o mesmo destino para a espécie toda deles. Ainda não sei como eles vieram de Parano pra cá. Parece que encontramos uma resposta, Hanna. Os tubos de lava. Foi assim que chegaram. Tubos de lava? Então, talvez eles estejam conectando a gente. Hanna, vem em cima! Ai, nada! Nada que eu não dê conta. Ainda não! 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 Legenda Adriana Zanotto